Fala rapaziada da Matilha, Monte dos Soares, Tiagão Sambu, o Rei dos Merles e Jorginho estão na área, bora para mais um vídeo, chega logo carimbando seu like no início desse vídeo e você que não é escrito Luizão sem camisa rapaziada, Luizão sem camisa, vida boa tá igual uma vela, precisando de um sol hein Luizão, esquece, tem que parar com essa viagem de Petrópolis, Friburgo, Campo Jordão tem que voltar aí para a praia, Raio do Cabo, Angra, pegar um sol tá aqui direto, tirou o dia para ficar no Monte dos Soares rapaz, o sol vai durar pouco rapaz agora que vai chover, passou o dia aqui rapaz, que milagre, o rapaz pegou o cachorro ei, 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 enrolado hein, enrolado hein Luizão, rapaziada o Tiagão falou, vamos soltar a mão esfilotada toda, vamos isso, eu fico com preguiça, galera, quando a gente tá em casa a gente fica com preguiça danada, o Tiago falou que também não tem preguiça quando é aqui na casa dele, tem preguiça também na bagaça toda não tem preguiça danada, mas enfim, vou mostrar para vocês o vídeo de hoje, terceiro episódio da série atualizando o nosso plantel de Bulldog Luizão, vamos soltar aqui Piloni e Mônica vamos trazer o Piloni primeiro, Tiagão, vai reto, vai reto, vamos lá pegar o Piloni quieta, não, não, vamos pegar lá o Piloni, Piloni, é plantel de Bulldog, vamos lá, Piloni e Mônica atualizando o nosso plantel de Bulldog o que foi ali, Tiagão, garota linda, garota linda do pai, rapaziada, tem duas fêmeas, o caraquezinho tá maneiro, Tiagão, aquele carinha preto ali, aquele boludinho ali, tá maneiro, rapaziada, 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 vamos pegar o Piloni, galera tem duas fêmeas, adultas, que a gente vai disponibilizar, tá, preço de filote, tô achando quadradinho aqui na cachorra ali, quadradinho, tô gostando dele, tá só ele, tá só ele, é só ele, vou atualizar o plantel de Bulldog, pra turma, é medroso pra caramba, medrosão aí, velho, você tem medo dele, Tiago? É bebê, cara, bebezinho, quatro meses, Tiago, ele medroso, tem que pegar ele, ele medroso, porra, Tiago, é bebê, meu filho, quatro meses, velho, bebêzinho, bebêzinho mesmo, velho, rapaziada, Tiago tá com medo de pegar a Piloni, velho, bebezinho, Thiago, ah, pega lá, rapaziada, tô aqui na, Tiago, bebê, Tiago, pelo amor de Deus, mas vai, vai, aquele bebê, cara, vai, tá igual o cercano galinha, bebezinho, cara, bebezinho mesmo, muito novo ele, velho, tá muito cachorro. O coração dele tá disparado, sabe? Calma, medroso igual você, leva pra casa, porque combina com você esse cachorro, gente, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, Edwinão, vai levar ele, rapaz medroso o Piloni, e aí o Tiago tava com medo do Piloni, velho. Não, para ele pra rocha, para, já. Você tem medo dele mesmo, velho? Eu vou ver te ficar, velho, ó, caralho, ela pode pra caralho, velho. Fica um gordinho, né? Tá indo embora, velho. Deixa ele aí, vamos lá pegar a Mônica agora, velho. Ah, vai soltar, vai lá com ele? É. Deixa eu dar vontade ali. Soltar os dois, atualizando o nosso plantel de budogue. Vai. O que? O pior, o parafusinho. O que você usa lá? Ah, para, para. Você viu aqui, né? Você viu aqui, não foi? Ah, caralho. Ah, caralho. Você viu aqui, né? Nunca até vi. Você viu aqui, né? Caralho, viu aqui, mano? Viu aqui. Mancinha, tia. Tá grande ela, hein? Sai, tremeu. Sai, tremeu. Sai, tremeu. Sai. Não pode sair aqui. Não vai se fechar não, velho. Ele vai ficar... Quem comprou? Um rapaz lá do Pará, velho. O cachorro que tem que ficar no canil foi embora, velho. Caralho. Tá grosso, não tá, Dja? Tá sinistro. Vamos fazer um vídeozinho dele. Aí, rapaziada. Mônica e Piloni. Atualizando o nosso plantel de budogue para vocês. Mônica e Piloni. Aí, ela é brava, tia. Não quer tá arrepiada. Com a gente não, mãe. Ela ficou ali com... Não sei se com... Vaza. Será que esse cachorro vai ficar topado com aquele amigo? Ela disse que... Ela disse que no ar era assim quando era pequeno. Ela... Ela é comprida, Thiago. Ela... Ela é comprida, assim. Alta, parece, vai ficar. Arma ele, arma ele pra gente ver o peito. Bota esse tipo sentado assim. E ele deixa, pegar perto, parece que é uma... Tá com medo, né? Ela porra o Pandora, mano. Pandora... É, Pandora entrou no momento de encarar ela. Ela é brava, velho. Foda. E ele não tá com medo dela, não, né? Acostumado com ela, não, né? Aí, tenta armar ele, faz carinho. Tenta armar ela, tenta armar ela. Aí, pega ele, pega ele. Tenta armar ela. Tenta armar ela. Tenta armar ela. Faziada, dois goodogs americanos... Piloni e Mônica. Outros são os nossos sunshine bulls. Mônica Ibride do New Iron, é Big, com uma filha do New Iron, esqueci o nome, e ele, o Filoni, é Ibride do Iron. É bonito, ele é bonito com uma filha do New Iron também. É, filho bonito. É, então ele, ele é filho do Bonito, filho do irmão do Sogadela. É bonito com uma filha do New Iron, o bonita sobrinho do New Iron, sobrinho do Iron com o Iron. Ele tá tudo fechado nesse sangue, tudo fechado nesse sangue, em grau de Bulldog americano, rapazada. Tanto o Piloni quanto a Mônica. Esses cachorros tem aneagem bem tardia, tá, tchau? Demora bem se desenvolver, galera. Tem uns vídeos lá que a Bia mostra, que a Bia manda, que a Bia manda lá, mostra primeiro os cachorros, depois, segundo o tempo, o maior peitoral, velho, como é que abre. Eles crescem, tô desengonçado mesmo, natural da raça. Queria ver a frentezinha dele. Essa cadeirinha virada. Monta essa repita. Atualizando pra vocês, rapaz, a nossa matilha de Bulldog americano, então, tá? Mônica Piloni, Suflé Isaia. Vem com o pai, que é Bulldog, Suflé Única, que é Old In, e o resto é Bulldog americano. Pega ela, tchau. Arma ali, em cima da manilha. Vamos botar em cima da manilha pra gente ver se já mostra alguma coisa. Mostra musculatura, né? Eleitoral, cabeça boa. Bata Grossa. Mas como é que vai botar ainda muito? A gente vai botar com 5 peixinhos. Tô jogando, nova, ainda sei, um peixe, um peixe. Vê, vê, vê. Como é que mostra? Essa cidade não mostra aquele peitoral que eles ficam, tia. Como é que pode? Ele tem a cara mais limpa do que a dela, entende? Parece. Você é feio, Piu Luan. Você é feio, mas falaram também que no ar era feio. Gostou da bolinha, é ela? Eu ganhei a bolinha. É isso aí, rapazada. Ficando por aqui. Só pra atualizar vocês sobre o nosso plantel de bulldog, tá? Tamo junto, é nóis. Diz aí o que vocês acharam no comentário, arregaça nos comentários. Tamo junto, é nóis. Ó a Mônica como é que espichou. Ela quando chegou, ela era gordinha, socada, né, tia? Como é que tá comprida? Ó. Tô ficando por aqui. Valeu, Thiagão. Entrando no Sambu, tem merda lá de Colívio. Tem, Thiagão? Tem não. Sambu, tem não? Tem o que lá de Colívio? Tem dois filhotes lá branco. Um trilila que pede, né? E o outro... O outro, na verdade... Tripit. O outro, na verdade... Eu acho que é melho. Melho não tem, né? Melho só por encomenda. Melho só por encomenda com o pai. Tem para nascer. É. É. É isso aí, rapaziada. Então tem lá branco. Ih, rapaz. Menegos não queria branco pra caramba, Thiago. Quando tem, quer de outra cor, né? Quando tava mostrando aquele branquinho lá, todo mundo queria. Aí tem lá. Some todo mundo. É isso aí, rapaziada. É por contato lá com o Sambu. Bergaipu. Rainha dos Budogues. Francês. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Valeu. Tchau.